Música Começa agora o Sincor e Notícia. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Sincor São Paulo produziu um vídeo para contar como foi estabelecida a data e a força das mulheres na história. Neste mês de março, a entidade também promove uma edição especial do encontro de corretores de seguros e empreendedores para homenagear as corretoras. O evento é exclusivo para associados e a inscrição deve ser realizada pelo site do Sincor São Paulo. Até o dia 30 de abril, acontece em todo o país a declaração do Imposto de Renda. O processo pode ser simplificado com o uso do certificado digital, que torna o preenchimento muito mais ágil e seguro. Pensando nisso, a ID Seguro lançou uma promoção oferecendo 25% de desconto no certificado eCPF A1, que possui validade de 12 meses. O produto pode ser adquirido com menor preço até o fim do mês de abril. Durante o evento Liderança Feminina nas Organizações, realizado pelo CIT, Clube Internacional de Seguros de Transportes, a segunda vice-presidente do Sincor São Paulo, Simone Martins, destacou as mudanças no mercado com o aumento do número de mulheres à frente de empresas corretoras. O encontro contou ainda com a palestra de Camila Calais e debate sobre o tema com gestoras de grandes empresas do setor. E a Iturã reuniu lideranças dos corretores de seguros do Estado de São Paulo para apresentar o produto Iturã com o Seguro, durante o encontro que contou com a participação da diretoria do Sincor São Paulo. A companhia destacou a importância da parceria com o corretor de seguros para a distribuição de seus produtos. E as notícias completas da semana, você confere no portal do Sincor São Paulo. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto